Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Graças aos seus contatos, você estará mais preparado para as mudanças que deseja implementar. É bom relaxar e seguir mais suas necessidades básicas, deixando o orgulho de lado e dormindo mais. A sensibilidade permitirá que você entenda um problema complexo de uma pessoa ao seu redor. O excesso à mesa causa ganho de peso. Modere-se, elimine certas coisas e faça exercícios, e então você se sentirá mais dinâmico. Um golpe de sorte permitirá que você faça progressos na área social. Não perca tempo com detalhes. Você estará em excelente forma. Observe o que você come e terá mais energia. Humor. Sua filosofia se aprofunda de forma positiva. As trocas e o compartilhamento com os outros se tornam um verdadeiro prazer. Você ganha ao se afastar dos procedimentos normais que regem seu ambiente e questioná-los. Você está convencido de que precisa abordar os detalhes que o incomodam e que chegou a hora de resolvê-los. Faça isso em etapas. Amor. Hoje será um dia emocionalmente carregado devido a um reencontro após um período de separação. Um contato que você não esperava mais. Ou simplesmente uma nova porta pode se abrir para você e seu parceiro. Você terá muita sorte se estiver solteiro. Os encontros que você tiver serão muito bons. Aproveite. Tudo está bem em sua vida hoje. Seus instintos o ajudarão a enxergar com clareza suficiente para tomar uma decisão mais rápida. Você alcançará o equilíbrio no sentido de que será mais fácil encontrar sua posição com seu parceiro. Dinheiro. Você estará mais calmo e verá com mais clareza o que precisa fazer para levar sua situação adiante. Um novo projeto nascerá hoje. Não se trata de uma esperança vã, mas de um caminho a ser seguido. Você mergulhará em suas atividades com entusiasmo e consciência. Claramente, é um bom dia para trabalhar sozinho. Trabalho. Você será capaz de liberar completamente sua necessidade de novidade e improvisação. Esse é o momento de inovar. Você terá de omitir certos detalhes sem importância para ser eficiente hoje. Sua perseverança será recompensada. Você terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades como diplomata entre diferentes níveis ou sessões do trabalho. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã. Tchau.